Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cartolo do Zé, tá? Você vai fazer uma leitura aí da semana intuitiva do signo sagitário, tá? Lembrando que é uma leitura intuitiva e da semana, tá? Salve Maria Maria, salve Maria Padilha, que vem pra vida amorosa do signo sagitário, que vem pra vida amorosa do signo sagitário, salve Maria Padilha. Vamos ver aí, sagitário, que vem pra sua vida amorosa, tá? Salve Maria Padilha. Olha só, tá? Eu vejo que vocês tenham cuidado espiritual de vocês, tá? Principalmente no relacionamento de vocês, tá? Eu vejo vocês cuidam do seu espiritual, tá? É, conversando mais, tá? Tentando se entender pra não ter uma controversão da parte de vocês, tá? Eu vejo vocês se entendendo, tá? Vejo vocês se entendendo, vejo vocês programando uma viagem, tá? Programar uma viagem aí, tá? Quem sabe essa viagem de carnaval ou futuramente aí, né? É mais essa semana, ver se programar uma viagem, tá? Então, vocês devem tomar um certo cuidado pra não estar causando certas brigas nessa viagem, tá? Pra não estar tendo brigas, tá? Aí eu vejo que pra vocês realmente, tá? Tomar muito cuidado pra não causar brigas, tá? Pra não ficar com uma energia pra baixo, uma energia de tristeza, vamos falar assim, né? Deixa eu amar aqui pra vocês pra não ficar uma energia de tristeza, tá? Então eu vejo vocês aí passando por certas mudanças, tá? Passando por certas mudanças pra tá se acertando, pra tá se compreendendo mais, tá? É, vejo vocês comemorando bastante, tá? Com uma certa felicidade aí, tá? Muito tempo que vocês viajam junto, né? Então eu vejo vocês comemorando essa viagem, tá? Só vocês dois aí comemorando demais, tá? É o que eu precisava, né? Pra ser um pouco da rotina de vocês, tá? Então eu vejo a semana e uma semana muito boa, tá? Porém, certo cuidado pra não estar causando brigas desnecessárias, tá? Tenta se entender, conversar mais, tá? Compreender um ao outro pra que as coisas possam andar, fluir normalmente, tá? Não causar brigas, não causar infelicidades, tá? Então procure se entender que as coisas vão dar certo, tá? Sauda, dona Maria Padilha Agora vou ver um pouco sobre a vida maior de vocês Sobre a vida financeira de vocês, tá? Salve por cigano, salve por abafé Salve por cigano, salve por abafé Vem pra vida aí, salve por abafé Vem pra vida aí, salve por cigano, pra vida financeira Eita Olha só Eu vejo vocês tendo que tomar muito cuidado, tá? Mas muito cuidado por quê? Eu vejo vocês tendo uma energia muito boa essa semana Uma energia de luz, de prosperidade, tá? Financeiramente muito boa, tá? Eu vejo vocês recebendo alguma proposta aí de emprego, tá? Ou até mesmo uma promoção, tá? Isso surge E isso vai causar muito ciúme em pessoas aí de fora, tá? Invejas As pessoas vão ficar com muita inveja aí Que vocês vão estar conseguindo, né? O emprego, né? Vai conseguir uma promoção Então, essas pessoas não gostam de ver vocês crescer na vida, tá? Eu vejo vocês aí contando com um ajudo espiritual, tá? Pode ser um cigano Outro é uma cigana, tá? Você está conseguindo o que vocês tanto querem, tá? Dinheiro, retorno financeiro, tá? Eu vejo um amigo também ajudando vocês aí A correr atrás aí numa oportunidade de emprego, tá? Um amigo aí próximo Pode ser ter uma pessoa da família Que vai vir te ajudar a ter esse emprego, tá? Então É uma semana muito boa Só cuidado com energias de inveja ao seu redor, tá? Muito cuidado Porque essas pessoas aqui não querem ver você bem, tá? Então Esse é o recado aí de possibilão pra você, tá? Lembra que é uma leitura intuitiva, tá, pessoal? E da semana, tá? É... É a energia pra você Essa semana tá muito boa, tá? Ué Tá iluminada Tá? Tá com muita energia boa Positiva Então Só tomar um certo cuidado Com essa pessoa invejosa, tá? Evite de contar sobre sua vida pra essa pessoa Salve pra você, né? Amém? O que é o que é? Tchau